Bom dia! Laudes terça-feira, festa de Nossa Senhora da Guadalupe, padroeira da América Latina. Você pode ajudar o canal na manutenção. As doações a partir de R$ 2,00 estão concorrendo ao box do livro Jesus de Nazaré do Papa Bento XVI, liturgiaemfamilia.gmail.com. Use este código PIX para fazer uma doação e ajudar o canal a se manter. Vinde, ó Deus, em meu auxílio. Socorrei-nos sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aleluia. Vinde e adoremos a Cristo Jesus, Filho bendito da Virgem Maria. Vinde e adoremos a Cristo Jesus, Filho bendito da Virgem Maria. Vinde e exultemos de alegria no Senhor. Aclamemos o rochedo que nos salva. Ao seu encontro caminhamos com louvores e com canto de alegria. O Senhor nos celebremos. Na verdade, o Senhor é o grande Deus, o grande Rei, muito maior que os deuses todos. Tem nas mãos as profundezas dos abismos e as alturas das montanhas que pertencem. O mar é dele, pois foi ele quem os fez. Até a fim, os seus irmãos a modelaram. Vinde e adoremos e prostramos-nos por terra e ajoelhemos antes de Deus que nos criou. Porque ele é nosso Deus, nosso pastor e nós somos o seu povo e seu rebanho. As ovelhas que conduz, consomam. Oxalá, ouvisseis hoje a sua voz, não fecheis os corações como em Miriba, como em massa no deserto aquele dia em que outra hora vossos pais me provocaram, apesar de terem visto as minhas obras. Quarenta anos desgostou-me aquela raça e eu disse, Eis um povo transviado, seu coração não conheceu os meus caminhos. E por isso lhe jurei na minha ira, não entrarão no meu repouso prometido. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Vinde e adoremos a Cristo Jesus, Filho bendito da Virgem Maria. Vinde e adoremos a Cristo Jesus, Filho bendito da Virgem Maria. Quem é esta que aparece como a luz da alvorada e formosa como a lua, fulgurante como o sol, imponente como uma tropa com bandeiras desfraudadas? Sois vós, ó Senhor, o meu Deus, desde a hora ansioso vos busco. A minha alma tem sede de vós, minha carne também vos deseja, como terra sedenta e sem água. Venho assim contemplar-vos no templo, para ver vossa glória e poder. Vosso amor vale mais do que a vida, e por isso meus lábios vos louvam. Quero, pois, vos louvar pela vida e elevar para vós minhas mãos. A minha alma será saciada, como em grande banquete de festa. Cantará alegria em meus lábios, ao cantar para vós meu louvor. Pense em vós no meu leito de noite, nas vigílias suspiro por vós. Para mim, foste sempre um socorro, de vossas almas a sombra eu exulto. Minha alma se agarra em vós, com o poder vossa mão me sustenta. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Quem é esta que aparece como a luz da alvorada, e formosa como a lua, fulgurante como o sol, imponente como uma tropa, com bandeiras desfraudadas. Tu és Maria, sempre virgem, Mãe do verdadeiro Deus, autor de toda a vida. Tu és Maria, sempre virgem, Mãe do verdadeiro Deus, autor de toda a vida. Obras do Senhor, bendizei o Senhor, louvai e exaltai pelos séculos sem fim. Céus do Senhor, bendizei o Senhor, anjos do Senhor, bendizei o Senhor. Águas do alto céu, bendizei o Senhor, potências do Senhor, bendizei o Senhor. Lua e sol, bendizei o Senhor, astros e estrelas, bendizei o Senhor. Chuvas e orvalhos, bendizei o Senhor. Brisas e ventos, bendizei o Senhor. Vento e calor, bendizei o Senhor. Frio e ardor, bendizei o Senhor. Orvalhos e garoas, bendizei o Senhor. Geada e frio, bendizei o Senhor. Gelos e neves, bendizei o Senhor. Noites e dias, bendizei o Senhor. Luzes e trevas, bendizei o Senhor. Raios e nuvens, bendizei o Senhor. Ilhas e terra, bendizei o Senhor. Louvai e exaltai pelos séculos sem fim. Montes e colinas, bendizei o Senhor. Plantas da terra, bendizei o Senhor. Mares e rios, bendizei o Senhor. Fontes e nascentes, bendizei o Senhor. Baleias e peixes, bendizei o Senhor. Pássaros do céu, bendizei o Senhor. Férias e rebanhos, bendizei o Senhor. Filhos dos homens, bendizei o Senhor. Filhos de Israel, bendizei o Senhor. Louvai e exaltai pelos séculos sem fim. Sacerdotes do Senhor, bendizei o Senhor. Servos do Senhor, bendizei o Senhor. Almas dos justos, bendizei o Senhor. Santos e humildes, bendizei o Senhor. Jovens no Israel, ananias e azarias. Louvai e exaltai pelos séculos sem fim. Ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Louvemos e exaltemos pelos séculos sem fim. Bendito sois, Senhor, no firmamento dos céus. Sois digno de louvor e de glória eternamente. Tu és Maria, sempre virgem, mãe do verdadeiro Deus, autor de toda a vida. Tu és Maria, sempre virgem, mãe do verdadeiro Deus, autor de toda a vida. Como a águia estimula seus filhotes a voar, voejando sobre o ninho, assim ela leva os céus sobre as asas estendidas. Como a águia estimula seus filhotes a voar, voejando sobre o ninho, assim ela leva os céus sobre as asas estendidas. Cantai ao Senhor Deus um canto novo e o seu louvor na assembleia dos fiéis. Alegre-se, Jael, em quem o fez, e se anse e rejubile no seu rei. Com danças glorifiquem o seu nome e toquem harpa e tambor em sua honra, porque de fato o Senhor ama seu povo e coroa com vitória os seus humildes. Exultem os fiéis por sua glória e cantando se levantem de seus leitos, com louvores do Senhor em sua boca e espadas dos gumes em sua mão. Para exercer sua vingança entre as nações e infligir do seu castigo entre os povos, colocando nas algemas os seus reis e seus nobres entre ferros e correntes. Para aplicar-lhes a sentença já escrita, eis a glória para todos os seus santos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Como a águia estimula seus filhotes a voar, voejando sobre o ninho, assim ela leva os seus sobre as asas estendidas. Como a águia estimula seus filhotes a voar, voejando sobre o ninho, assim ela leva os seus sobre as asas estendidas. Do livro do profeta Isaías. Como são belos, andando sobre os montes, os pés de quem anuncia e prega a paz, de quem anuncia o bem e prega a salvação. E diz assim, reina teu Deus, alegrai-vos e exultai ao mesmo tempo as ruínas de Jerusalém. O Senhor consolou seu povo e resgatou Jerusalém. O Senhor desnudou seu santo braço, aos olhos de todas as nações, todos os confins da terra, onde ver a salvação que vem do nosso Deus. Podem os montes recuar, diz o Senhor, e as colinas abalar-se, mas minha misericórdia não se apartará de ti. Eis que assentarei tuas pedras sobre rubis e tuas bases sobre as safiras. Revestirei de jaspe tuas fortificações e teus portões de pedras preciosas, e todos os teus muros de pedra escolhida. Todos os teus filhos serão discípulos do Senhor. Teus filhos possuirão muita paz. Terás a justiça por fundamento. Se houver um ataque, não partirá de mim. Quem te atacar, tombará frente a ti. Farei convosco um pacto eterno. Manterei fielmente as graças concedidas a Davi. Montes e colinas cantarão louvores diante de vós, e a todas as árvores do lugar aplaudirão. Em lugar de espinhos crescerá o cipreste. Em lugar da ortiga, a murta. Tudo será para a glória do Senhor, como um sinal eterno que não desaparecerá. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Conformosos sobre os montes e os pés do que anuncia as boas novas a Sião. Das montanhas vem a paz a todo o povo, e desça das colinas a justiça. Eu levanto os meus olhos para os montes. De onde pode vir o meu socorro? Das montanhas vem a paz a todo o povo, e desça das colinas a justiça. Do Nikam Mopo Rua, relato do escritor indígena do século XVI, Dom Antônio Valeriano. Num sábado de 1531, perto do mês de dezembro, um índio de nome Juan Diego mal raiava à madrugada, ia do seu povoado Txatelulco, para participar do culto divino e escutar os mandamentos de Deus. Já amanhecia, quando chegou ao serrito, chamado Tepeyac, e escutou que do alto o chamavam. Juanito! Juan de Egito! Subiu até o cimo e viu uma senhora de sobre-humana grandeza, cujo vestido brilhava como o sol, e que a voz muito branda e suave lhe disse, Juanito, menor dos meus filhos, fica sabendo que sou Maria, sempre virgem, mãe do verdadeiro Deus, por quem vivemos. Desejo muito que erga aqui um templo para mim, onde mostrarei e prodigalizarei todo o meu amor, compaixão, auxílio e proteção a todos os moradores desta terra e também a outros devotos que me invoquem confiantes. Vai ao Bispo do México e manifesta-lhe o que tanto desejo. Vai e põe nisto todo o teu empenho. Chegando Juan de Egito à presença do Bispo Dom Frei Juan de Zumárraga, frade de São Francisco, este pareceu não lhe dar crédito e respondeu, vem outro dia e te ouvirei com mais calma. Juan de Egito voltou no cimo do cerro, onde a senhora do céu o esperava e lhe disse, senhora, menorzinha de minhas filhas, minha menina, expulsa tua mensagem ao Bispo, mas parece que não acreditou. Assim rogo-te que encarregues alguém mais importante de levar tua mensagem com mais crédito, porque não passo de um João ninguém. Ela respondeu-lhe, menor dos meus filhos, rogo-te encarecidamente que tornes a procurar o Bispo amanhã, dizendo-lhe que eu própria, Maria, sempre virgem, mãe de Deus, é que te envio. Porém, no dia seguinte, domingo, o Bispo de novo não lhe deu crédito e disse ser indispensável algum sinal para poder-se acreditar que era Nossa Senhora mesma que o enviara. E o despediu sem mais aquela. Segunda-feira, Juan Diego não voltou. Seu tio Juan Bernardino adoecera gravemente e à noite pediu-lhe que fosse a Tlatelolco de madrugada para chamar um sacerdote que ouvisse em confissão. Juan Diego saiu na terça-feira contornando o cerro e passando pelo outro lado em direção ao oriente para chegar logo à cidade do México, a fim de que Nossa Senhora não o detivesse. Porém, ela veio ao seu encontro e lhe disse, ouve e entende bem uma coisa, tu que és o menorzinho dos meus filhos. O que agora te assusta e aflige não é nada. Não se perturbe o teu coração nem te inquiete coisa alguma. Não estou aqui eu, tua mãe? Não estás sob a minha sombra? Não estás porventura sob a minha proteção? Não te aflija a doença de teu tio. Fica sabendo que ele já sarou. Sobe agora, meu filho, ao cimo do cerro, onde acharás um punhado de flores que deve escolher e trazermos. Quando Juan Diego chegou ao cimo, ficou assombrado com a quantidade de belas rosas de cachela que ali haviam brotado em pleno inverno. Envolvendo-as em sua manta, levou-as para Nossa Senhora. Ela lhe disse, meu filho, eis a prova, o sinal que apresentarás ao bicho, para que nele veja a minha vontade. Tu és o meu embaixador, digno de toda confiança. Juan Diego pôs-se a caminho, agora contente e confiante em sair-se bem de sua missão. Ao chegar à presença do bispo, lhe disse, Senhor, fiz o que me ordenaste. Nossa Senhora consentiu em atender o teu pedido. Desfaxou-me ao cimo do ferro para colher ali várias rosas de castela, trazê-las a ti e entregando-as pessoalmente. Assim o faço, para que reconheças o sinal que pediste a mim, e assim cumpras a sua vontade. Eilas aqui, recebe-as. Desdobrou em seguida a sua branca manta, à medida em que as várias rosas de castela espalhavam-se pelo chão, desenhava-se no mano e aparecia de repente a preciosa imagem de Maria Sempre Virgem, Mãe de Deus, como até hoje se conserva no seu templo de Tepeyac. A cidade inteira em tumulto vinha a ver e admirar a sua santa imagem e dirigir-lhe suas preces, obedecendo a ordem que a própria Nossa Senhora dera ao tio Juan Bernardino, quando devolveu-lhe a saúde, ficou sendo chamada como ela queria, Santa Maria Sempre Virgem de Guadalupe. Levanta-te, amada formosa minha, vem a mim. Vem e mostra-me teu rosto, faz ouvir a tua voz. Porque doce é a tua voz e teu rosto é amável. Um sinal esplendoroso no céu apareceu, uma mulher de sol vestida, tendo a lua sob os pés e a cabeça coroada com coroa de doze estrelas. Vem e mostra-me teu rosto, faz ouvir a tua voz. Porque doce é tua voz e teu rosto é amável. Como era glorioso ao fazer a volta do santuário, ao sair da casa do véu. Era como a estrela da manhã no meio da nuvem, como a lua cheia nos dias de festa, como o sol respondecendo sobre o santuário do altíssimo, como o arco-íris brilhando entre as nuvens de glória, como a flor das roseiras em dias de primavera, como o lírio junto às fontes das águas, como a vegetação do Líbano em dias de verão. Era como o fogo e o incenso no turíbulo, como um vaso de ouro maciço ornado de toda espécie de pedras preciosas, como a oliveira carregada de frutos, como o cipreste que se eleva até as nuvens. Eu levanto os meus olhos para o monte, de onde pode vir o meu socorro? Eu levanto os meus olhos para os montes, de onde pode vir o meu socorro? De manhã cedo eu me acordo por vós, concedendo um sinal que me prove, de onde pode vir o meu socorro? Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, Eu levanto os meus olhos para os montes, de onde pode vir o meu socorro? Do Evangelho de Lucas Naqueles dias, Maria partiu para a região montanhosa, dirigindo-se apressadamente a uma cidade da Judéia. Entrou na casa de Zacarias e cumprimentou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança pulou em seu ventre e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Com um grande grito, exclamou, Bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre. Como posso merecer que a mãe de meu Senhor me venha visitar? Logo que a tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança pulou de alegria no meu ventre. bem-aventurada aquela que acreditou, porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu. Então Maria disse, A minha alma engrandece o Senhor e o meu espírito se alegra em Deus meu Salvador. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Tu, Sião, que anuncia as boas novas, vai subindo a um monte alto e diz às cidades de Judá, eis aí está o vosso Deus, qual pastor que apacenta seu rebanho, ele vela sobre o povo. Tu, Sião, que anuncia as boas novas, vai subindo a um monte alto e diz às cidades de Judá, eis aí está o vosso Deus, qual pastor que apacenta seu rebanho, ele vela sobre o povo. Bendito seja o Senhor Deus de Israel, que esse povo visitou e libertou, e fez surgir um poderoso Salvador na casa de Davi, seu servidor, como falara pela boca dos seus santos e dos profetas e dos tempos mais antigos, para salvar-nos do poder dos inimigos e da mão de todos quantos nos odeiam. Assim, mostrou misericórdia a nossos pais, recordando a sua santa aliança e o juramento a Abraão, nosso pai, de conceder-nos que liberta o inimigo, a ele nós servamos sem temor, em santidade e injustiça diante dele, enquanto perdurarem nossos dias. Serás profeta do Altíssimo Menino, pois erais andando na frente do Senhor para aplanar e preparar seus caminhos, anunciando a seu povo a salvação, que está na remissão de seus pecados. pela bondade e compaixão de nosso Deus que sobre nós fará brilhar e são nascentes, para iluminar e contigiar entre as trevas e na sombra da morte estão sentados, para dirigir os nossos passos guiando-os no caminho da paz. Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Tu, Sião, que anuncia as boas novas, vai subindo a um monte alto e diz às cidades de Judá, Eis aí está o vosso Deus, qual pastor que apacenta seu rebanho, ele vela sobre o povo. Tu, Sião, que anuncia as boas novas, vai subindo a um monte alto e diz às cidades de Judá, Eis aí está o vosso Deus, qual pastor que apacenta seu rebanho, ele vela sobre o povo. Ouvimos a Deus Pai Todo-Poderoso, o Criador que nos dá a vida e peçamos, Senhor, por quem vivemos e somos, escutai as nossas preces. Bendito sejais, Senhor do Universo, que em vossa imensa bondade nos enviastes a mãe do vosso Filho, para chamar-nos a fé e fazer-nos ingressar em vosso povo santo. Senhor, por quem vivemos e somos, escutai as nossas preces. Nós vos bendizemos, Senhor, porque escondesteis vossa mensagem aos sábios e prudentes deste mundo e a revelastes aos pequeninos considerados insignificantes e desprezíveis. Senhor, por quem vivemos e somos, escutai as nossas preces. Concedem-nos ser como Juan Diego, vossos dignos embaixadores, para levarmos a todos os homens e nações vossa mensagem de amor e de paz. Senhor, por quem vivemos e somos, escutai as nossas preces. Vós, que com a presença de Maria fazeis as pedras brilharem como pérolas e os espinhos como ouro, fazeis que o amor da Santíssima Virgem nos transforme em outros cristos. Senhor, por quem vivemos e somos, escutai as nossas preces. Dá-lhe que a semelhança de Juan Diego sejamos sempre fiéis ao culto divino e a vossos mandamentos, para que mereçamos também que Nossa Senhora venha ao nosso encontro na estrada desta vida. Senhor, por quem vivemos e somos, escutai as nossas preces. Por Anderson Luiz, Carla Ribeiro, Leila Maria, Cléber Luiz e Célia de Fátima, que o Senhor lhes conceda o cêntuplo. Por Gabriele, pela cirurgia de Cecília e pelo aniversário de Júlia, rezemos. Senhor, por quem vivemos e somos, escutai as nossas preces. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. A paz contigo. Com teu Espírito. Ó Deus, que nos deixes a Santa Virgem Maria para amparar-nos como mãe solícita, concedei aos povos da América Latina que hoje se alegrem com sua proteção, crescer constantemente na fé e alcançar o desejado progresso no caminho da justiça e da paz. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor nos abençoe e nos livre de todo o mal e nos conduz à vida eterna. Amém. Bendigamos ao Senhor. Graças a Deus. Inscreva-se no canal.